Oi gente, tudo bem? Então, vamos hoje falar sobre como crescer no Instagram. Primeira coisa que eu vou falar com vocês, esqueçam aquelas publicações que aparecem no Instagram, Facebook também aparece, que falam tipo assim, vou dar 7k de seguidores pra todos que seguirem as regras abaixo. Gente, ninguém vai te dar 7k de seguidores. Vou ver mais uma aqui. Aí essa outra colocaram uma mulher bonita, né, de biquíni. Vou dar 1k pra quem cumprir as regras abaixo. Vou ler só, mais uma. Tem uma aqui que, eu nem achei, mas tem uma aqui que oferece 10k pra quem seguir as regras. Pelo amor de Deus, né? Porque o simples fato de você seguir aquela pessoa e seguir quem ele segue, não vão te dar seguidores. E mesmo que te dê, é assim, tão superficial que não faz diferença. Outra coisa, essas pessoas, elas te seguem ali no dia seguinte, elas param de te seguir. Então assim, por que que eu tô falando isso com vocês? Eu tô usando experiência própria. Eu nunca fui muito apegada a Instagram, né? Sempre fiz meus vídeos e tal. Mas o Instagram tinha lá, eu compartilhava. Mas essa semana eu foquei e falei, quero crescer no Instagram. E assim, pouquíssimos seguidores. Entrei no grupo desses grupos de WhatsApp que eles perto tá seguindo. Gente, entenda uma coisa. Isso só serve para os administradores conseguirem chegar aos 10k e aí que são contas fantasma e aí vender. Eles estão errados? Não, eles não estão errados. É uma forma de ganhar dinheiro. Eles vão vender pra quem quer comprar uma conta já monetizada. Contudo, não é o meu intuito. Então, eu tinha ali mil e pouco, não chegava nem a 2 mil seguidores. Essa semana. Falei, vou ver como que eu vou fazer. E aí eu pensei assim, eu vou pegar um amigo meu que me segue. Vou ver quem segue esse meu amigo e vou seguir essas pessoas. Por que se segue ele, por que vai me seguir? Entendeu aí? Agora sim, presta bem atenção. Não é quem o seu amigo segue, é quem segue o seu amigo. Aí você vai lá, tututututututu, siga. Ah, e pra você parar de seguir no dia seguinte? Não, pelo menos não é essa a tática que eu vou usar. Por quê? Porque Instagram, como qualquer outra plataforma, de nada resolve ter seguidor fantasma. Você precisa de engajamento, tá bom? Engajamento. Faz toda a diferença. Não adianta você comprar seguidores, não adianta nada disso. E aí você tem que estabelecer uma média. Eu estabeleci 100 seguidores diários, eu ultrapassei, tá? Então eu vou lá, eu pego a minha irmã e tudo, outra coisa, passou no rolo ali do Instagram ali, na página ali, curto. Gente, não quebra o dedo, você não quer que curta suas coisas, você não quer que faça, porque é até nervosa. Então faz um deles também, caramba, todo mundo quer uma curtida, não vai te matar. Você pega seu celular e ó, tutum, 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 não mata. E aí gente, o que eu quero dizer pra vocês é que em menos de uma semana e quatro dias, eu acho, de mil e pouco eu tô, eu acho que são 3.300 e alguma coisa. Ah, mas só conseguiu isso. Que legal que eu consegui isso, né? Porque essas pessoas estão me curtindo, essas pessoas estão comentando minhas publicações. E para pra pensar assim, quatro, cinco dias, vou contar uma semana. Eu consegui mil seguidores, dez semanas, você monetiza. Não fica atrás de, sabe, de milagres, não cai do céu. E é isso, eu não tenho muito o que falar pra vocês, eu vou falar assim, curtam, comentam nos posts que vocês gostaram, entendeu? As pessoas também querem se sentir importantes e você vai monetizar seu canal e eu vou monetizar o meu também. Por falar nisso, o meu Instagram é professora Dani também. Dá uma passadinha por lá, me siga, agora que você já sabe que eu também te sigo. Vou seguir de volta. Uma outra coisa, se você fala assim, ah, Dani, mas aí eu vou, eu tinha esquecido disso, eu vou seguir dez mil pessoas, cinco mil pessoas e vai ficar aquele monte de coisa. Eu vou deixar nas descrições aí um link de um aplicativo onde você vai ver quem te segue e quem não segue. Então, estipula um dia, por exemplo, toda segunda-feira eu vou ver quem não me segue. Aí você faz a limpa ali por aquele aplicativo. Uma outra dica é não faça isso pelo Instagram. Hoje, por exemplo, mesmo eu sabendo disso, eu vou fazer pelo Instagram. O que que aconteceu ou eu vou ficar 24 horas sem poder curtir ninguém, sem poder comentar, sem poder fazer nada. A única coisa que eu consigo é publicar. Então, assim, eu não gosto disso. Eu não vou conseguir seguir ninguém hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que me sigam. Se gostou do vídeo, vai aí, ó, se inscreva, ative o sininho, comente, curtam, tá? Porque é bom, né, quando alguém dá aquela curtidinha na gente, quando alguém vai lá e deixa um comentário legal, um comentário construtivo. Ah, Dani, eu não gostei. Você poderia ter abordado isso aqui. Faltou isso. Cara, isso é muito legal. E é isso, gente, ó. Beijo no coração. E se você não gostou, assista a si mesmo, sabe por quê? Eu preciso de hora pra monetizar meu canal. E tá faltando pouquíssimo pra monetizar o YouTube. Fui!